Você sabia que desde a Grécia Antiga a gente já sabia calcular a distância da Terra para a Lua? Sabia que o primeiro relógio que nós construímos usava sombra para marcar as horas? Isso e muito mais eu vou te explicar hoje na nossa primeira aula de ótica geométrica. Eu sou Vitor Mardocchi, professor da plataforma Bioexplica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Vamos começar. A ótica geométrica vai ser a parte da física que vai estudar o comportamento da luz, sem se preocupar com a sua natureza. Eu não estou preocupado em analisar se a luz vai ser uma onda, uma partícula, que tipo de onda ela vai ser. Eu vou me preocupar com o comportamento da luz. E aí a gente tem que conseguir definir a luz segundo essa perspectiva prática. A gente vai definir que luz é o agente da visão. Isso quer dizer que eu só enxergo, que só existe visão se houver luz. Se não tiver luz, não tem visão. É importante também que a gente consiga representar esses raios de luz, para que a gente possa montar os nossos desenhos e esqueminhas. Um raio de luz, para a gente, vai ser um segmento de reta orientado, dizendo de onde essa luz está saindo e onde essa luz está chegando. Se eu tiver um conjunto de raios de luz, eu vou ter feixes de luz, que podem ser de formatos variados. Então, recapitulando, a luz vai ser o agente da visão. E nós vamos representar os raios de luz por um segmento de reta orientado, dizendo de onde ele está saindo e onde ele está chegando. Então, o importante, quanto a gente definir o que é luz, é a gente definir quais são os meios de propagação da luz. Tá bom? Eu vou ter aqui o meio transparente, translúcido e opaco. Mas o que é isso? Um meio transparente é aquele meio onde a luz consegue atravessar sem sofrer desvios dentro do meio. Quer dizer que dentro do meio, a luz vai se propagar em linha reta. Dessa maneira, a imagem que é formada é uma imagem nítida. Então, não te esquece disso. Quando a luz atravessa um meio transparente, ela atravessa sem sofrer desvios, e por isso a imagem do outro lado é uma imagem nítida. Já o meio translúcido é o meio onde a luz não vai passar de maneira regular. Olha aqui no desenho. Ela está passando toda doida. Isso quer dizer que quando a luz atravessar e chegar do outro lado, a informação vai estar confusa. Como essa informação vai estar confusa, eu vou ter uma imagem de baixa nitidez. Tu quer entender melhor? Pega aí na tua casa uma folha de papel e põe na frente do computador. Tu consegues ver que atrás da folha de papel tem alguma imagem, tem alguma coisa, mas você não consegue ver com nitidez. Isso porque nesse caso essa folha de papel é um meio translúcido. Já o meio opaco é aquele meio que é tão denso, mas tão denso, que a luz não consegue atravessar. Por exemplo, esse quadro. A luz bate aqui e você não consegue ver o que tem atrás, porque ela não consegue atravessar o quadro. Deu para entender? Eu vou sair agora aqui da frente e tu vai bater um print do quadro para você poder montar os seus resumos, tá bom? Então vamos lá para os bebês? Continuando. Nós vamos falar agora das fontes de luz e vamos aprender a fazer as suas classificações, de acordo com dois parâmetros, quanto à natureza dela e quanto ao tamanho. São duas classificações que vão ser importantes para a gente, tá bom? Então vamos primeiro definir o que é fonte de luz. Fonte de luz para a gente é tudo que é visível, simples e direto, meu filho. Se você enxerga, é fonte de luz. Se você não enxerga, não é fonte de luz. Fechou? Vamos continuar. Bora classificar agora de acordo com a natureza da minha fonte de luz. A minha fonte de luz pode ser uma fonte de luz primária ou ela pode ser uma fonte de luz secundária. A fonte de luz primária é aquela fonte de luz que vai possuir luz própria. Ela emite luz. Já a minha fonte de luz secundária, ela não possui luz própria. Ela vai refletir a luz que vem de uma outra fonte. Então olha lá. A minha fonte de luz primária possui luz própria. Exemplos de fontes de luz primária. Sol e lâmpada acesa. Um fósforo, quando está aceso, são fontes de luz primária, que possuem luz própria. Agora a minha fonte de luz secundária não possui luz própria. Se ela não possui luz própria, como é que eu enxergo essa fonte de luz? É porque ela vai refletir a luz de outra fonte. Tá bom? Exemplos. Olha a pegadinha que pode vir da tua prova. A lâmpada é primária ou secundária? Depende. Se a minha lâmpada estiver acesa, ela é uma fonte de luz primária. Mas se a minha lâmpada estiver apagada, ela é uma fonte de luz secundária. O exemplo que é mais comum de vir em prova? A Lua. O satélite natural da Terra não possui luz própria. Ele apenas reflete a luz do Sol. Deu pra entender? Olha lá. Essa é a nossa classificação de fontes de luz de acordo com a natureza. Agora uma outra classificação importante pra gente vai ser a classificação quanto ao tamanho. E aí quanto ao tamanho, a minha fonte de luz pode ser puntiforme ou ela pode ser extensa. Aí vamos lá, gente. Sem muita enrolação. Uma fonte puntiforme é uma fonte que tem dimensão desprezível. Ou seja, uma fonte pequena. E a minha fonte de luz extensa é que tem dimensões consideráveis. Ou seja, grande. Só que eu acho que tu já entendeste que pequeno e grande é um referencial que não é absoluto. O que é pequeno pra mim pode ser grande pra você. O que é grande pra você pode ser pequeno pra mim. Como é que a gente vai conseguir organizar melhor essa ideia na tua cabeça, no caso? Olha lá. Aqui eu tenho a minha fonte de luz puntiforme. Ó. Fonte puntiforme. Tá? A gente representa ela por um pontinho. Porque é isso que puntiforme é. Algo pequeno. E aí quando eu desenho os raios de luz saindo da minha fonte puntiforme, eu botei aqui um obstáculo e aqui um anteparo. Meu Deus, Mardoc. O que é um anteparo? Gente, um anteparo é um lugar onde a luz possa ser projetada. Uma parede, por exemplo, é um anteparo. Então, olha lá. Nós conseguimos ver que alguns raios de luz chegam até o meu anteparo e outros raios de luz não chegam. Essa região onde os raios de luz não chegam é uma região que não vai ter iluminação. Essa região que não tem iluminação é chamada região de sombra ou umbra. Então, a minha fonte puntiforme, quando ela iluminar um ambiente, eu vou verificar alguns pontos de sombra. Fechou? Vamos olhar agora o que é a minha fonte extensa. Olha, a minha fonte extensa, eu estou representando aqui como várias fontes puntiformes. Ou seja, já é algo que tem um tamanho considerável. Quando eu desenhar os raios de luz emergindo, eu vou verificar, então, olha lá. Que nessa região aqui roxa, nenhum raio de luz chega. Se nenhum raio de luz chega, é porque eu tenho sombra. Acabei de te ensinar. Entretanto, existe essa outra região aqui com pintinhas rosas. Aqui em cima e aqui embaixo. Que onde? Uns raios de luz chegam e outros não. Então, vai ser uma zona que vai estar parcialmente iluminada. Essa zona que é parcialmente iluminada é chamada de zona de penumbra. Então, olha lá. Como o grande e pequeno é um referencial que não é exato, a gente vai usar o seguinte. Quando a minha fonte de luz produzir apenas sombra, ela é uma fonte de luz pontiforme. É uma fonte de luz pequena. Pontual. Agora, quando a minha fonte de luz produzir sombra e penumbra, ela vai ser uma fonte de luz extensa, de tamanho considerável. Agora, eu vou sair da frente para você bater print no nosso segundo quadro da aula de agora. Tá bom? Vamos lá, galera. Tá faltando apenas um tópico para a gente finalizar essa nossa primeira aula. E esse tópico, ele é muito importante, porque ele é bem cobrado em vestibular. Aquele início que nós vimos antes é mais uma parte conceitual, introdutória. Mas essa parte aqui não. Ela vai ser bem importante para as tuas provas. Tá bom? Vamos falar agora do mundo das cores. Nós vamos entender agora por que os corpos têm as cores que nós enxergamos. Por que, por exemplo, essa camisa que eu tô, ela é preta? Por que ela não é azul? Por que essa bolinha aqui, ela é verde? Por que ela não é amarela? O que é uma luz amarela? Vamos dar uma olhada nisso agora. Bom, a luz que chega para a gente aqui no planeta Terra é a luz branca, tá? Você tem que entender primeiro que branco não vai ser uma cor, não vai ser um espectro de luz. Na verdade, a luz branca, ela é o que a gente chama de luz policromática. Ela contém várias cores, para ser mais preciso, sete. Tudo bem? As cores que a luz branca contém são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem? Aqui elas estão na ordem crescente de frequência. Olha o que acontece, cara. Então, quer dizer que quando eu misturo vermelho, alaranjado e amarelo, verde, azul, anil e violeta, eu tenho a luz branca. É uma luz que é composta de sete luzes, de sete cores diferentes. O vermelho, alaranjado e o amarelo, compõem a família do que nós chamamos família das cores quentes. A família do vermelho. Aí vamos lá, uma aulinha de inglês agora. Vermelho em inglês, red. Então, a gente vai dizer que essas três cores são da família do vermelho. R, red, vermelho em inglês. O verde é uma cor que nós chamamos de cor neutra. Então, o verde em inglês eu vou chamar de green. E azul, anil e violeta são as cores frias. As cores frias representam a família do azul. Azul em inglês, blue. Nós temos assim, formando o sistema RGB. O que são? O que é um sistema RGB? O sistema RGB é um sistema de formação de luz que utiliza apenas as cores primárias, que são vermelho, verde e azul. Olha, não te esquece, eu estou falando de luz. Isso aqui não é tinta guache, tá bom? Por exemplo, se eu quero visualizar uma foto no meu computador, para o sistema de tela eu vou utilizar um sistema de visualização RGB, porque eu vou enxergar bem as cores. Agora, se eu for fazer uma impressão usando o sistema RGB, essa impressão vai sair com uma boa qualidade? Não, não vai, porque mistura de cor em tinta é diferente da mistura de cor em luz. Fica atento, eu estou falando de luz, tá bom? Então, lembra, eu tenho aqui as cores primárias, que são vermelho, verde e azul. Se eu misturar as cores primárias entre si, eu vou obter as cores secundárias. Vamos ver quais são. Quando eu misturar vermelho e verde, eu tenho o amarelo, que é uma cor secundária. Quando eu misturar vermelho e azul, eu vou ter magenta. Ai, Mardoc, mas eu aprendi lá na música da Xuxa que vermelho e azul dá roxo, dá violeta. Como é que está me dizendo que dá magenta? É porque a música da Xuxa que tu escutava quando tu era criança falava de tinta guache. Eu estou falando de luz. Então, quando eu misturar luz vermelha e luz azul, eu tenho magenta. E quando eu misturar azul e verde, eu tenho ciano. Essas três cores são as nossas cores secundárias. Bora continuar. Mardoc, eu entendi, então, que a luz branca é composta de sete cores, que representam as famílias das cores primárias, e que se eu misturar as cores primárias, eu tenho as cores secundárias. Mas tu falaste pra mim que tu ias me explicar por que eu vejo tua camisa preta e não verde, por que eu vejo a bolinha verde e não amarela. Vou te explicar agora. Vem cá. Quando a luz branca, que eu representei aqui por um tracinho preto, tá? Ela chega em um corpo, esse corpo vai absorver luz ou refletir luz, ou ambos. Por exemplo, um corpo que é verde, eu só consigo enxergar ele verde, porque ele está refletindo luz verde. Então, esse corpinho aqui, ele absorveu a luz vermelha, a luz alaranjada, a luz amarela, a luz azul, a luz anil e a luz violeta. Mas ele refletiu a luz verde. Então, esse corpo parece verde, porque ele absorve todas as outras cores, mas ele vai refletir a luz verde. De modo que aqui o meu observador vai enxergar esse corpo verde. Ora, se eu iluminar um corpo vermelho com luz branca, esse corpo, ele vai absorver alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas ele vai refletir a luz vermelha, de modo que o meu observador vai enxergar a luz vermelha. Agora, vamos para esse último exemplo, que ele vai ser muito importante. E se eu tenho aqui um corpo que está alaranjado? E eu jogar nesse corpo que é alaranjado, uma luz verde. Olha, lembra? Se o corpo ele é alaranjado, ele reflete apenas o alaranjado. Todas as outras cores ele absorve. Moral da história, esse corpo alaranjado, quando for iluminado por uma luz verde, não vai refletir nada. E aí, o meu observador vai ver esse corpo preto. Então, o preto, para a gente, ele vai ser a ausência de cor. Um corpo, como a minha camisa, é preta, quando ela consegue absorver todas as luzes e não reflete nenhuma. Agora, se um corpo for branco, como o quadro que eu escrevi, é porque ele recebe luz branca e ele reflete todas as sete cores. É por isso que a gente costuma dizer que em um dia quente, é melhor usar uma camisa branca, porque ela é mais fresca. Por que nós dizemos isso? Porque a camisa que é branca, ela está refletindo todas as cores. Ela está refletindo a maior parte da energia que chega nela. Enquanto que o preto, como essa minha blusa, ela vai absorver todas essas cores, absorvendo a energia, provocando um aquecimento maior. Deu para sacar? Olha lá, galera. Só recapitulando. Falamos hoje da definição de luz, da representação, dos meios de propagação. Falamos também das fontes de luz e as suas classificações. E falamos também sobre o mundo das cores. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula de ótica. Espero vocês na próxima aula para a gente falar sobre os princípios da ótica geométrica. Um grande abraço. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. E até a próxima aula, deixa que a gente te explica. E aí